Vamos falar agora sobre a sua história, seu story branding, sobre a sua linha do tempo. Bem importante, a sua linha do tempo, uma coisa que é clara e que você precisa entender, é que ela precisa convergir para o momento atual e como aquele momento atual faz sentido para o seu cliente hoje. Então, sempre você tem que ter essa ideia, você não é o herói ali da história, você não é o herói da apresentação, quem é o herói é o cliente, você simplesmente o guia, você é aquela pessoa que traz a clareza no plano de ação para poder ali informar, ajudar e preparar e melhorar a vida, enfim, da pessoa que está te ouvindo. Beleza? Então, o primeiro ponto é, a gente criou essa linha do tempo, você consegue ver inicialmente na história do início, ele estava lá construindo casas em Maricá, depois encontrou o Diego, Diego estava onde? Morando em Liverpool, a gente se conheceu e tudo mais, e a gente começou a vender o curso, que foi o curso da Layout, as pessoas começaram ali a conhecer sobre construção financiada, mas a gente notou o que? Quando falava sobre construção financiada, chegava mais cliente do que construtor, a gente foi, fez o Minha Casa Financiada, o portal que faz o link de clientes e construtores, depois a gente buscou fazer o que? O Harvey, que foi um sistema para poder padronizar, ajudar, melhorar e fazer todo o processo ali passo a passo, e o melhor de tudo, isso traz uma capilaridade, o que isso significa? Uma força de venda gigantesca ali do produto em todo o Brasil e pulverizada, preparada, depois nossos números, 1.6 bi, 38% do mercado, sobe ali com clientes e construtores, e que a gente trouxe esses números? Porque para a empresa, que é um banco, faz total sentido saber quanto a gente já movimentou, quantos porcento a gente vale do mercado, quantos clientes a gente tem, quantos construtores a gente tem, e no final a gente trouxe Scale Up, o que é isso? Querendo ou não é um título, querendo ou não é uma referência, querendo ou não é algo que é uma chancela aí, dentro do mundo do empreendedorismo, né? Hoje a gente é uma empresa Endeavor, faz parte do programa Scale Up, das 16 empresas que mais crescem aí do Brasil, e quando você traz isso, você diz assim, irmão, eu sou fera, eu sou monstro, e você não precisa dizer mais nada do que isso, as pessoas já entendem sobre. Então, considerando a vida de vocês como construtores, parceiros da Minha Casa Financiada, você vai começar lá, quem era você, como você conheceu o sócio, como é que você entrou no mercado, depois você vai falar o quê? Os problemas que você enfrentou ali, com os clientes, ah, muitas vezes você ia querer começar a construir uma casa, mas o cliente não tinha dinheiro, o cliente parava no meio da obra, blá 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 blá, e aí você conhece o Minha Casa Financiada, e começa a trabalhar de uma forma diferente, e hoje você consegue ajudar aí dezenas, centenas, milhares de famílias, e por isso eu estou também aqui para poder ajudar a sua. Então, assim, você trazer isso é bacana, porque nos elementos da sua história, quando o Vinícius fala que estava lá em Maricá, construindo sozinho, encontrou o Diego, e o Diego sugere a ele fazer um curso, já mostra, pô, esse cara é um cara que está afim de trabalho, esse é um cara que não guarda conhecimento, ele é uma pessoa que quer compartilhar, porque ele poderia muito bem dizer, não, eu vou ficar trabalhando sozinho aqui em Maricá, ganhando rios de dinheiro e que se dane as pessoas, ele não. Então, assim, a história é legal porque você fala sobre o que aconteceu na sua vida, não é cansativo, e as pessoas entendem, poxa, esse cara, ele é um cara legal por conta disso, ou seja, você consegue trazer qualidades inerentes, qualidades intrínsecas de sua personalidade ali na história, sem precisar ser esnobe, sem precisar ser boçal, porque, obviamente, você poderia falar da história assim, ah, eu sou o Vinícius, eu sou um cara, irmão, tão gente boa, tão incrível, que eu quis fazer esse negócio com o Diego. O cara do outro lado ia olhar assim, ah, que cara boçal, porque ele está falando sobre si mesmo dessa forma, não faz nenhum tipo de sentido, mas quando você conta uma história, ilustra de uma forma que a pessoa faz, poxa, que legal, né, você está vendendo sem vender, beleza? Então, essa é a linha do tempo. Em seguida, você vai falar do mercado. Então, a gente entra ali no mercado, a oportunidade que existe, qual é o mercado que a gente está inserido? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, seu cliente pode o quê? Comprar um imóvel novo, pagar ali um milhão, ou ele pode construir, ser mais barato, quais são as opções que vão existir, qual é a diferença de um para o outro, a gente tem que mostrar para o cliente ali o mercado, a oportunidade, os problemas de um, os problemas do outro, para que ele tome a decisão, ou pelo menos ele ache que está tomando. Um abraço!